Cursos da UFSB Os cursos da UFSB estão organizados em regime de ciclos. O primeiro ciclo oferece os cursos de licenciaturas interdisciplinares e bacharelados interdisciplinares. No segundo ciclo, a formação é voltada para áreas mais específicas e destinada à habilitação de trabalhadores intelectuais em carreiras profissionais, atividades ocupacionais, culturais ou artísticas, de nível superior. No terceiro ciclo estão os programas de pesquisa e pós-graduação, incluindo especializações, mestrados e doutorados. Então, se você terminou o ensino médio e está pensando no próximo passo, escolha seu curso e venha estudar com a gente. Saiba mais sobre a UFSB visitando o nosso portal.